É, não, vamo lá pro principal agora, vai. É... Deixa eu pensar aqui. Cara, eu não vou desenhar isso aqui bonitão desse jeito não, tá? Eu vou fazer ele bem rudimentar aqui. E... Deixa eu ver uma coisa aqui, porque tem uns campos aqui que não é daqui. Ó, deixa eu... A gente tá falando da ordem de serviço, né? Só que você vai inserir os itens. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. É, cliente. Tá, você tem... É o que eu tô fazendo aqui só pra você assinar, tá? Cliente. Situação. O número eu vou deixar como ID por enquanto, esse número... Na verdade, você não precisa buscar pelo número, porque não é o ID ou é outra coisa? É outro significado. É o próprio ID da ordem de serviço, né? Se é o ID, você não precisa, você pode deletar isso aqui, isso aqui não precisa. Certo. Isso aqui você deleta, porque você não vai mexer nisso aqui, o Django faz automático. Sim. É, só que você quer pegar o cliente, né? O cliente não tá em lugar nenhum aqui, né? Ah, não, tá aqui, pô. Ah, tá ali. O cliente, só que aí você quer enxergar o endereço dele, né? Isso. Eu vou colocar assim, ó. Você quer enxergar o endereço e quer enxergar o bairro. Pelo menos isso, né? Isso. Ah, situação, ok. E aí, você quer colocar o serviço, só que o serviço... Eu vou deixar separado assim, é só o meu raciocínio. É um pra cada item que você quer adicionar. Então, o serviço... É, e aí você quer preencher o valor, né? Uhum. E a próxima visita. Isso. Beleza. É, certinho. Ahn... Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar de uma forma rápida. Bootstrap, form... Horizontal. Não quero me preocupar com layout, mas eu só quero pegar um horizontal aqui. Deixa eu ver se tem. Ó, eu tenho o inline forms, que a gente não vai usar. Mas eu quero o horizontal. Horizontal, horizontal. Ahn... Ahn... Horizontal form. É, é igualzinho o que você pediu. O nome do lado esquerdo aqui e tal. Só que não tá... Tá, cara, vamos fazer isso na mão mesmo, tá? Eu ia falar um pouco mais de formulário, mas não vai adiantar muito. Porque... Porque você pode mexer no layout... Não, porque a gente vai usar o Django... Django Ninja, né? Tá. É... Então, vamos lá. Ahn... É, aí eu não entendi uma coisa. Onde vai o Django Ninja? No formulário. Ahn... Tá. Beleza. Vai no formulário. Então, aqui, adicionar a ordem de serviço. Que, aliás... Eu esqueci de colocar um link aqui, né? No... É... Ordem de serviço... Botão. Btn. Btn... É... Primary. Adicionar. Adicionar. Só. É... Que é pra adicionar aqui. Ficou feio aqui, mas depois você se preocupa com o layout. Vou perder tempo que isso não. Tá? Só que não é botão. É link. A. Href. Ó, de novo. URL. Ele tá pegando no outro ali, porque eu abri o mesmo arquivo duas vezes. Serviço. Dois pontos. Ordem. Ordem serviço. É... Create, né? Acho que é form, né? Não. Create. É o nome da rota. O nome da URL. Vamos conferir. Não custa conferir. Vai, create. Aqui, ó. Ordem serviço. Create. Eu devo dar um Ctrl C, Ctrl V. Pra não errar. Então, ordem serviço. Create. Precisa de object.pk? Não. Não, porque... É... Você tá criando um item novo, então nem existe o pk pra ele ainda. É importante você entender essas coisas, porque... São respostas... São perguntas simples que você tem que saber responder. Entendeu? Sim. Beleza. Então, já tem aqui. Clicou aqui. Clicou. Foi pra página. Esse erro aqui você já sabe como resolver, né? Lembra? Ah, sim. Esse erro aqui é porque a gente não implementou o views.py do create. Do create. Que basicamente eu preciso do quê? O básico do básico do básico. Eu preciso de um template. Aqui sim é o form, né? Isso aqui eu não vou mexer... Eu não vou mexer em nada, por enquanto. E vou fazer só um return sem contexto. Pronto. O erro já foi resolvido e já tá aqui. Adicionar, ordem de serviço. Só que esse adicionar... Eu vou... Deixa eu pensar aqui. Quantos campos são... Tem bastante, né? Cara, mas eu vou fazer isso aqui na mão. Eu vou fazer manualmente. Vai ser melhor pra você aprender um pouco mais. Porque como a gente vai ter que usar o Django Ninja junto com o Alpine, não faz sentido eu gastar tempo te explicando forms.py do Django. Porque a gente vai ignorar ele, na verdade. Tá? Então eu vou fazer na mão mesmo, tudo bem? Não entendi. Eu ia usar um arquivo chamado forms.py pra trabalhar com validação de formulário do Django. Só que a gente não vai usar validação de formulário do Django. A gente vai usar o Alpine e o Django Ninja. Então não interessa a validação de formulários pelo Django, entendeu? É... 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 Tá. Num outro... Se fosse um outro formulário um pouco mais simples, tu usaria o forms.py? Sim. Sim, porque o Django faz validação dos dados. Entendeu? Mas aqui eu vou fazer manualmente, porque é até bom você entender como que é a estrutura HTML dele. Sim. Então, vamos lá. Então vamos vir aqui no forms.py e vou... Vou pegar aqui de novo o... O negócio aqui, que é o... Só que eu já vou colocar logo de cara aqui, ó. Que não tem aqui. Ah, tem sim. O form já apareceu aqui, ó. Só que aqui no form, eu já vou colocar logo de cara o... Nada. Eu não preciso colocar nada, na verdade. É, é verdade. Não preciso colocar nada. Deixa eu só mudar aqui. É... O e-mail. O e-mail é o cliente, né? Que é a primeira coisa, né? É. Tá, então... O que ele tá chamando de e-mail? Ah, pode ser. Cliente... É... Tem esse negócio aqui que eu vou tirar. Isso aqui eu vou... Tipo... Text. É... Isso aqui não me interessa por enquanto. Eu vou deixar assim. É... Você concorda que o endereço e o bairro não é um campo de preenchimento que nem você desenhou aqui? Isso. Eu posso colocar só um textozinho bem simples. Isso. Aham. Então, aqui... É... Cadê? Aqui, né? É... Tem mais uma div aqui. Eu vou deixar bem simplesinho aqui, cara. Vou perder tempo com isso não. Endereço e... Bairro. Ó, já tem um... Alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Sim. Tá feio, mas tudo bem. Eu... Eu... Eu vou colocar só um negocinho que tá me incomodando aqui, que é esse aqui, ó. É... Backend, core, templates, base.html. Eu vou colocar aqui, ó. Um... Acho que é aqui. Div.container, se eu não me engano. Acho que é. E eu contorno todo mundo aqui, ó. É, aquilo aí não precisar, mas tudo bem. Deixa assim, ó. Aqui, assim, ó. Pronto. Só pra ele dar um... Um espaçamento aqui, assim, ó. Tá vendo? Uhum. Tá pra... Beleza. É... Deixa o endereço e o bairro aqui mesmo. Eu não vou me preocupar com isso, não, tá? Depois você mexe no layout. O CSS é outra história. Tá? Uhum. Uhum. É... A situação eu preciso, né? Só que a situação, ela é... Cara, a situação eu acho que era melhor eu fazer usando o formulário. Sabe por quê? Porque ele já vai me retornar os dados, senão eu vou ter que preencher manualmente. Sim. Essa parte eu vou ter que usar. Então, é... Isso aqui eu vou deixar aqui. Então dá pra usar misturado. Dá pra usar misturado. É que, assim, eu vou usar o formulário vazio. Só pra enviar os dados. Eu... Entendi. Só pra enviar o formulário vazio. Tá? É... Aqui é salvar, né? Uhum. Submit. Já tá como submit. Beleza. Salvar. É... Beleza. Eu vou ter que usar assim, cara. Porque o... O... O choice do... Da situação, esse não, ele vai... Putz, vai me dar um trabalho, cara. Que eu não consegui nem explicar direito. Vou ter que fazer. Então é o seguinte, ó. Vamos vir aqui no serviço e criar, botão direito, dentro de serviço. Forms, no plural, ponto, pai. Eu vou perder tempo não. Vou pegar daqui. Pera aí. From Django, import forms. É... E from, ponto, models, import, ordem e serviço. Beleza. Aí, class... Ordem, serviço, form. Chama de form. Forms, ponto. Model, form. É sempre assim. Qual é o nome do módulo? Ordem e serviço. É... Quais são os campos que eu quero? É bom você explicitar quais que você quer. Deixar ele explícito. Tá? Uhum. É... Cliente e situação. Então são só dois. Cliente e situação. Hum... Tem um negócio que a gente vai precisar, mas eu te falo daqui a pouco. Um outro negócio. E... Eu acho que eu vou te explicar o básico. Eu vou deixar isso aqui bem rudimentar mesmo. Porque senão a gente gasta muito tempo. Apesar de ser uma coisa importante. É... É... Form, ponto, cliente. Aí você fala assim. Pera aí, mas o que é o form, ponto? O form, ponto, ele não existe. Sim, ele não existe. Por que ele não existe? Porque eu tenho que vir aqui, ó. Primeiro, eu tenho que fazer... É... Ordem e serviço form. De forms. E eu tenho que renderizar ele aonde? No create, né? Uhum. Então, o context vai ser... O form, que é o que eu queria... Opa! Form, que é o que eu coloquei lá no template. E isso aqui. Ou seja, eu coloquei no contexto. Agora, ele reconhece o form, que é isso daqui. Vamos ver se vai dar certo. Entendi. Deu errado. Model form has no model class specified. É form, ponto? Form, ponto, cliente... Deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas coisas. Ah, eu quero ver o... Deixa eu ver o... Deixa eu ver a situação primeiro. Que é o que a gente queria, na verdade. Que o cliente... A gente nem vai usar o cliente, na verdade. Porque o cliente você vai querer fazer de um jeito diferente lá. Situação. Deixa eu restartar aqui a aplicação, porque às vezes é um erro bobo. Ele ir restartando, ele arruma. Não foi? É, mas eu tô vendo no meu outro aqui que é isso mesmo que tinha que ser. Ah, tá. Não, tá certo. Form, ponto... Model form has no model class specified. Ah, class... Peraí. Eu acho que o problema é aqui, ó. Model... Ordem e serviço. Deixa eu pegar do meu outro aqui. É... Forms, ponto, model form. Ah, nossa, escrevi tudo errado, mano. Que viagem. Isso aqui é assim, ó. O fields tá certo. Não, tá tudo errado, na verdade. É class meta. Então, esquece que eu falei de formulário e começa de novo. O formulário começa aqui, tá? Fields, class meta e... E... O model vem aqui, ó. É isso. É isso. Copiei do lugar certo, então isso aqui é o jeito certo. Pronto, agora foi. É... Só que o cliente a gente não vai fazer isso aqui, né? Porque aqui pode ter um milhão de registros que você falou, né? Só... É só queria isso aqui, ó. Só por causa disso aqui. Então, eu vou tirar o cliente daqui. É... Mas... Eu vou... É, eu vou fazer manualmente, porque senão vai te confundir. Então, o cliente deixa ali. Aí você fala, pô, não pegou aquele negócio bonitinho aqui, né? De fazer o bootstrap. É... Eu vou usar mais um recurso muito bom, que isso você vai usar a vida inteira. Tem gente que gosta do Crisp Form. Eu, particularmente, não gosto do Crisp. Eu gosto desse daqui, ó. Que se chama... Load Widget Twix. Eu gosto de usar esse daqui. Porque aí, eu vou escrever assim, ó. Ah, cadê? Porcentagem. Assim. Render Underline Field. Form. Situação. E aí, eu consigo definir a classe, que vai ser... Form e Control. Entendeu? Só que ele vai... Ele vai dar erro aqui, ó. Então, deixa eu só quebrar isso aqui e quebrar aqui. Porque eu tenho que fazer a instalação dele primeiro. Pip install... Pip install... É... Acho que é Django... Widget Twix. É isso mesmo. Pip freeze. Coloca ele no requirements. Aí eu vou pôr em ordem alfabética tudo aqui, só pra ficar bonitinho. Aí você vem aqui no settings.py e coloca ele aqui também. Underline. Widget Twix, né? Isso aqui, com underlinezinho aqui. Agora ele vai funcionar. Aí você fala, pra que que serve isso? Pra ele reconhecer que você adicionou uma... Uma classe chamada Form e Control. E ao mesmo tempo que ele reconhece, ele respeita as coisas que o Form e Ele oferece pra você. Ou seja, a única... A vantagem é que você coloca coisas a mais aqui, ó. Que é isso daqui, no caso. Entendeu? E... Opa. Han server, né? Senão não vai. Tá vendo a diferença? Aí ficou meio assim, mas tudo bem. É, pra ele respeitar... Tu tá falando ali o tamanho do... É... Sim, ele reconheceu que tem um Form e Control aqui, ó. É isso que eu tô falando. Aqui, ó. Opa, aumentei demais. Ele reconheceu que tem um Form e Control, porque antes não tinha. Ó, se eu tirar isso aqui, ó. Isso aqui é o que tava antes. Aham. Mas agora ele reconhece que tem o Form e Control, que é do Bootstrap. Entendeu? A situação ficou aqui, ó. Do lado esquerdo, mas tudo bem. Tá? Pelo menos você já tem tudo aqui, ó. Era isso que eu queria. Certo. É... É... O que que falta aqui agora? Beleza. Falta... O endereço e o bairro, vamos retornar na forma de texto. Agora o serviço, o... Aqueles campos todos que você pediu aqui, né? Que é o... Uhum. Isso aqui. O serviço pode ser visitado. Sabe o que eu vou fazer aqui? Desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todos eles pelo formulário, só que eu vou colocar manualmente. Ou seja, ele... Ele não faz parte da ordem de serviço, concorda? Claro. Ele faz parte da ordem de serviço item. Mas eu quero ele na ordem de serviço. Então eu vou colocar ele manualmente... É... Um... Só pra preenchimento. Só pra preenchimento. Então vai ser... Serviço igual a... Forms ponto... Ponto Sharfield? É, ponto Sharfield. Hum... Como que eu coloquei lá, preenchimento não obrigatório? Eu vou deixar assim por enquanto. Vamos só ver o que acontece. Eu vou pegar aqui e vou colocar o... É o serviço, né? Isso aqui fecha, fecha. O Jungle Editing já foi. Hum... No Ctrl C. E aí Ctrl V. Esse cliente... Eu... A gente mexe nele daqui a pouco também. Uhum. É, eu vou ter que colocar todos, na verdade. Isso aqui é o... Serviço? Hum... Tá. Só pra ver se ele reconhece aqui. Olha lá, reconheceu. Serviço. Uhum. Ah, então o cliente eu posso fazer também. Que eu falei que eu ia fazer manualmente, né? É que manualmente... Se eu quisesse fazer manualmente... A única coisa que eu ia ter que fazer é isso daqui, ó. Nem... Na verdade, nada. Porque eu ia usar outra coisa. Tá, vai te confundir um pouco. Mas tudo bem. Ah, podemos... Podemos fazer um assim e o outro diferente? Misturado? Pode. Eu vou deixar isso aqui, então. Isso aqui foi feito... Manual, né? Deixar... Manualmente. Sei lá. Certo. É. Você entendeu. Uhum. E esse daqui usando... Widget Trigs. E os de baixo também. Você já tá vendo aqui que é. Também, né? É... Serviço... O que mais? Valor e próxima visita. É bom que você já pega um pouco de formulário aqui. Que é só pra... É só na... No get que eu tô fazendo isso aqui. Eu não vou fazer no post. É... Próxima visita. Só que aqui tem mais uma coisa legal também. Que eu vou pegar das minhas anotações aqui. É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Próxima visita. Dicas de Django. A próxima visita... Eu vou chamar de... É... Porque... O... O date field... Eu vou definir uma label aqui, né? Uhum. Próxima visita. Apesar que eu não coloquei a label lá no template. Porque eu coloquei manualmente. Mas tudo bem. É... Preenchimento não obrigatório. Ou seja, required false. Só que o date input é... É nesse formato. É ano, mês, dia. Y, m, d. E aí aqui tem o type date. É... Só que é date... Date time que você quer, né? Pera aí. Então tem que ser esse daqui, ó. Não... Não... Não precisaria ser date time. Só o date. Ah, verdade. Só o date. Então... Só o date é esse daqui. Porque aí qual que é a vantagem? É... Coloquei ele aqui? Deixa eu ver. Coloquei. O valor não coloquei ainda. Só falta o valor. É... É... Decimal field. Valor. Pronto. O valor saiu com o íconezinho de número. Né? Uhum. É... E aí... E número, né? E o... O date filmes já tem o calendáriozinho aqui, ó. Essa que é a vantagem do formulário. Que ele já te entrega tudo isso. O valor faz de conta que você não quer negativo. Então você limita pelo... Essa é a vantagem que aqui, ó. É... O valor... Eu tenho isso daqui. Aí eu posso colocar aqui... É... Deixa eu ver se o mesmo de cabeça. Deixa eu ver se eu me lembro de cabeça. É... Acho que é... Min igual a zero. Vamos ver se é. Um. É isso mesmo. Uhum. E aí... Step igual... Isso aqui é por causa do widgetwigs. Que ele deixa você fazer desse jeito. Entendeu? E o Step 0.01. Que aí fica em centavos, né? Ó lá. Centavos e tal. Entendeu? Boa. Beleza. Já fiz uma pequena validação aqui. Uma limitação, na verdade, né? É o serviço a gente vai buscar. Inclusive o serviço no bootstrap. Tem um negócio aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidão. Só pra gente... Deixar bonitinho. É... Que é o que que a gente tá vendo aqui? Que eu quero... Ah, tá. A lupa, né? Que você falou que você queria ver o... Que é, peraí. É que é o seu nome. Procura. É isso aqui, ó. Colocou do lado esquerdo, mas vai para o lado direito. Eu acho que você só toca a ordem ali, ele vai. Deixa eu só ver se não tem um ponto aqui. Tá tudo na esquerda, caramba. Ah, tem isso aqui, ó. Não, mas isso aqui é um pra abrir arquivo. Quantas mãos se botam no outro lado também? Tá bom, peraí, não. Username, username é isso aqui. Então, tem que pegar... Um, dois, três, um, dois, três. Daqui até aqui. Eu contei o número de divs que eu falei, um, dois, três. Pro... Pra quem que é isso aqui que eu quero? Eu esqueci já. É, pro cliente... E pro serviço. Então vai ser isso aqui. Acho que pegou... Ah, certo. Cliente. Acho que foi uma div a mais. Isso aqui não precisa... Ah, tudo bem. Eu vou... Não, tá certo. Tá. É que eu não quero... Eu quero diminuir aqui. Ah, isso aqui tem que ter. Eu vou deixar aqui que eu copiei do exemplo lá mesmo, então. Uhum. Cliente e... Que mais? Isso. É isso, né? Isso. Ah, form o grupo control. Vamos ver como que vai ficar. É, estragou um pouco o layout ali. Ah, é verdade. Tá, mas não vamos esquentar a cabeça com isso não, vai. Era só pra colocar um negocinho aqui. Tá. E aí a lupa, eu não lembro de cabeça, mas a lupa na verdade... Cara, esquece o que eu tô fazendo aqui, porque não vai dar certo não. Eu nem tenho o ícone de lupa. Eu achei que ia ficar bonito, mas não ficou não. Não. Tá, esquece. Esquece. Deixa o normalzão aqui, ó. Que não fica feio. Tá, beleza. Vamos lá. Ahn... Quando você adicionar, você vai querer adicionar aqui, né, ó. Aqui embaixo, certo? Então vamos desenhar essa tela, só pra gente ficar com ela mais ou menos pronta. Você tem... Peraí. Esse salvar aqui é outra coisa, né? Esse salvar aqui, na verdade, não existe, tá? Ele não vai existir, eu acho. Mas depois a gente pensa nele. Eu vou chamar aqui de adicionar, então, e vou... É um submit? Ainda continua sem um submit. Mas eu vou adicionar. E eu vou adicionar aqui, ó. É... T-RED, TR, TH... Como é que é? É... Descrição. O que é descrição mesmo? É o serviço, né? Serviço, aham. Tá, eu vou colocar aqui serviço, só pra eu não esquecer, e depois você tira. Tá? Valor. E... Ação visita. Certo. Beleza. Depois tem o ações ali, e eu vou deixar aqui só pra... Ó, se você fizesse pelo... Na verdade, eu vou fazer manualmente, tá? É... T-Body, TR, TD, são quatro? Quatro. É... E aqui eu vou colocar um... Não, vou colocar nada. Deixar assim. Vou colocar só um numerozinho aqui, só pra gente enxergar. Uhum. Pronto. Desenhei a tela. Certo. É... É mais ou menos isso, né? Isso. Que, ó, tem o título aqui. A tabela não tá bonitinha, mas depois você deixa ela mais bonitinha. Tá? Sim. Então, vou até pôr aqui, vai, a descrição lá, era lavagem, valor, sei lá, 120, próxima visita, amanhã, 06, 07, 2023, e o ações, por exemplo, deletar. Seria um íconezinho lá, mas depois você pega um ícone, né, dá um controle, né? Pronto. Tá aqui. Aí eu deletar, só vou deixar um... Um azulzinho nele. Oi? Não, certo, certo. É... Só deixar um azulzinho nele aqui. Acho que tem um class... É... Text Primary. Ah, tem. Não é um link, mas só eu mudei a coisinha aqui, só pra dar uma diferença. Beleza. Ah... E aí... Isso aqui, ele se repete, né? Sim. Aham. Olha lá, é o trecho que vai se repetir. Hum... Beleza. Legal. É... Vamos começar... Vamos começar só com Alpine, por enquanto. Agora, vamos falar... Não, é... Falar só do Alpine JS, que eu quero te mostrar uma coisa. Primeiro. Então, vamos... Salvar isso aqui. E... O que que nós fizemos aqui? Adiciona... Forms.py E renderiza... No... Template com... Wid... Widget... Você entendeu? O Widget Twigs é aquilo que eu te falei. Ele respeita as propriedades que o Forms.py oferece pra você. Que no caso era a situação, com o Choices, bonitinho. Só que além disso, ele te deixa adicionar novos atributos. Aí eu adicionei lá o Form Class igual a Control. Adicionei lá o Min igual a 0 e o Step igual a 0, 0, 1. Ele facilita muito a sua vida nessa parte. Tá? Então, beleza. Aí... Git Push... Han Server... E aí... E aí... E aí...